Eu tô literalmente esperando essa música desde ontem, então assim, eu tô assim já, eu tô, enfim. Essa música atrasou muito, mas valeu a pena esperar por isso, literalmente valeu muito a pena. Eu não tô no meu computador, porque eu deseguei e tal, eu não tô afim de ligar hoje, hoje agora e tal, a essa hora. E eu não tô com ansiedade, eu não vou conseguir esperar até amanhã pra poder gravar isso aqui, mas enfim. Opa, tudo bom? Aqui é o Daiko e sejam bem-vindos a mais um react de hoje, fim do mundo, Bunny do Ariomastra. Cara, se você não sabe o que é Bunny, Bunny é uma HQ independente brasileira. E cara, sério, eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra vocês poderem, pra quem quiser ler e tal. Nossa, isso aqui é a cortina, tá? Ignora isso aqui é a cortina. Eu tratei que ficar na frente da bolsa e tal, mas Bunny é simplesmente incrível. Bunny é uma obra incrível, uma obra impecável. E eu simplesmente, eu tô... Muitas pessoas com essa música, de verdade. O Iron foi quem me apresentou a essa... A essa... A Bunny e... Basicamente... E cá estamos, cá estamos, não é mesmo? Ai, cara, eu tô... Eu tô real ansioso pra essa música, eu não sei o que esperar. Eu não vou ver a descrição, eu não vou ver nada, até porque... Não tem nem como, né? Até porque eu tô no celular. Mas é porque eu realmente quero ouvir esse negócio louco. Eu tô morrendo de ansiedade porque eu só quero ouvir esse negócio louco. Então, né? Vamos... Vamos só ouvir. 3, 2, 1... Caos. Não existe palavra melhor pra descrever a situação atual. Isso. Porque isso, meus amigos, é o fim do mundo. Essa pedrinha vai abrir um portal que vai destruir tudo. Esse carinha é o Bunny, um dos responsáveis por tudo isso. Mas em meio a tantos pensamentos, ele se pergunta uma coisa. O que aconteceu? Não tá entendendo nada? Beleza, vamos pro início de tudo. 6 anos antes do fim do mundo. Atrasado, como sempre. Será que ainda dá tempo de chegar? Não sei o muito, provavelmente. Mas só que Bunny Green sabe se virá. Essa é a prova pra mostrar os verdadeiros guerreiros. Quem são guerreiros? Mas que bom que pergunto. São aqueles que protegem o mundo inteiro de pesadelos e medo. Mas um dia isso falhou. Só que nós evitamos falar disso. Esse é o meu grupo de amigos. Começa, vamos andar. Antes de anoitecer. Se eu treinar, se me esforçar. Posso ser igual você. Suprimentos coleta, mas sem notar. Eles sonham adormecer. Na primeira noite uma sombra. Isso não me afronta. Mantenho de pé por eles. É Anibane contra o Insônia. Antes de morrer, desperta os meus poderes. Yeah! Temos que nos tornar mais fortes. Eu fiz uma promessa que não dá para voltar. Eu luto sobre a luz da lua. Nós iremos juntos. Essa noite. Vamos lutar como se fosse o fim do mundo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu não posso escapar toda noite mesmo se eu sair correndo Ele sempre vai me matar Todo tempo fugindo Não entende Não sei se sobreviver Isso é tão interessante Eu não sei se é tão interessante Eu não sei se é tão interessante Ele nunca tinha falado antes O Sandy sou eu, mas eu não sou o Sandy É difícil de ser, mas tenho seus poderes Eles são a testa, mas também me querem As sombras lhe colocaram na mira deles Eu preciso protegê-los Diz o que tem Meus pés até os vejo Esse é o fim do mundo Diz a noite Vamos lutar porque esse é o fim do mundo Tchau, tchau! Ai cara, eu sabia que, eu sabia que não ia decepcionar, eu sabia que o hype valeu a pena, valeu a pena esperar todo esse tempo, valeu a pena o atraso, valeu a pena tudo, tá? Cara, que coisa linda, sério, eu não, eu tô, eu tô, eu tô muito sem palavras, cara, eu tô, meu Deus do céu, cara, eu tô real sem palavras, eu não sei nem o que dizer, cara, eu tô Eu tô pasmo, cara, como sempre o Wario mandou muito bem, cara, o Wario mandou muito bem, o Wario mandou muito bem, cara, eu tô, eu não sei nem o que falar, o Wario mandou muito bem, a voz do Papyrus e da Anny, mixadas juntas, se bem, ficou sensacional, ficou muito, mesmo, eu esqueço o nome do bicho, tá, o nome é difícil, eu não consegui me lembrar direito, mas enfim, ai meu Deus, gente, que coisa, que coisa linda, sério, que coisa linda, Uma música, incrível, pra uma obra, igualmente incrível, cara, simplesmente, incrível, parabéns a todo mundo envolvido, talvez ao Wario, talvez ao Thomas, por ter criado uma HQ tão incrível, cara, Thomas, você é foda, tá, você é foda, tá, Thomas, você é incrível, você é perfeito e nunca errou, tá, ai meu Deus do céu, que coisa mais linda, véi, ai, enfim, eu vou ficando por aqui, Eu espero que vocês tenham gostado, por favor, é, o link da música original tá na descrição, assim como o link da comic do, do Thomas, então, eu, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo, no próximo react, falows! Tchau, 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 tchau Vamos lá.